Mirela, afinal... Devolveram ou não devolveram os ursos? Nossa, mulher! Que foi uma curiosidade que assim, ó... Gente, eu achei demais o que o povo foi, comeu, bebeu e ó... Não, gente, vê se eu mereço um negócio desse. Comigo acontece cada coisa que o povo deve falar. Essa menina é doida. Eu não sei o que passa na cabeça dela. Será que ela faz de propósito? Gente, eu juro pra vocês que não é. É estresse. Gente, não irrita a grávida. De repente, eu tô lá em cima, né? Porque agora eu tô assim, minha filha. Eu ameaço essa. Eu tenho que ficar lá no camarim de ouro dos meus presentes. Na última festa que eu fiz da máfia, não sei se vocês foram... Meus presentes, sumiu um monte. Que convidado é esse? Você tá levando convidado ao ladrão? Vai saber se é convidado, vai saber se não é convidado, quem que entra... Que isso? Você não sabe que entra uns penetra nas festas? Entra sempre. E fica fazendo rouba celular, rouba... Você não viu no da... Como foi do... Como que é o nome do... Ah, o Naldo de Amoranguinho? Você não viu que tinha roubado celular dela? Não, não vi. E foi na festa da Amoranguinho roubada da Amoranguinho? O marido dela, o Naldo, né? Roubaram o celular da Amoranguinho. Oxi! Na festa dela. Como que você não sabe disso? Um babado, menino. Eu não vi! Gente, foi muito babado. Fiquei chocada. Ela sabia quem era. Já acredita, viu na câmera e tudo. Eu falei, olha... E era da família, sabe? Essa fofoca aí? Não, não. Ela não deve ter soltado. Eu acho que foi gente que... Não, ela soltou. Ah, soltou? Nossa, eu não vi isso. Eu não vi também. Soltou, foi babado mesmo. E aí era... Era pessoas... Não sei se soltou, mas pelo que eu fiquei sabendo, não foi, tá? Dava pra saber. A Mirela achava fazendo babado. Não foi, verdade? Eita. Aí teve todo babado. Depois o menino lá. Fiquei sabendo que o menino mandou o menino devolver. Acho que devolveu. Quem que catou os ursos? Por isso que você descobriu quem catou os ursos? O povo devolveu os ursos? Não sei. Mandava os Uber lá. Ainda mandava a gente pagar o Uber, porque eu acho que criou conta anônima. Pra não pegar o nome do Uber, sabe? Porque no Uber tem nome, né? Eu não sei. Acho que não queria que visse o nome da pessoa e criou conta nova. Eu não sei. Não cadastrou o cartão, esqueceu, enfim. Mas teve gente que mandou na boa, não precisou pagar nada, mas teve, né? Foram vários ursos. Teve gente que não devolveu. Era uma decoração, sei lá. Tinha uns 30 ursos, não, mas... Tinha isso, por volta disso. E pegaram quantos ursos? Pegaram centros de mesa, pegaram os que eu comprei pra mim, porque assim, eu fui fazer... Eu fui fazer a festa, e eu sou chata com essas coisas, né? Eu vou batendo o valor de tudo, eu vou vendo bonitinho. Tipo, o que compensa? Vou alugar ou vou comprar? Porque se eu comprar, é meu. Se eu alugar, vou alugar por esse valor um dia só e não vai ser mais bom. Aí fui e falei, ó, vou alugar esses e vou comprar desses. Comprei uns ursos de um metro, gigante os ursos. Você acredita que o povo tava saindo com esses ursos, gente? Mano! Na hora da revelação, que subiu todo mundo, porque todo mundo queria saber, todo mundo queria ver no babado. Acho que a porta ficou vazia, não sei o que aconteceu. Se as mulheres não viu, se as mulheres acharam que podia levar. Só sei que os povos foram saindo com as coisas, gente. Tinha lembrancinha, podia... Gente, eu mandei fazer tanta lembrancinha, podia ter pegado as lembrancinhas, levar um urso de um metro. Que isso, cara? E as lembrancinhas lá, e o povo levando os ursos. E levando a decoração da mulher da decoração... Eu tô rindo com respeito. Daqui a pouco chega o Cadu lá pra mim. Ô, Mirella, deixa eu te falar. Tá faltando o urso do centro de mesa. Oi? Tá faltando o urso do centro de mesa. A gente já procurou aqui na festa revirado, não tá aqui. Eu acho que levaram embora. Eu como? Eu saí gritando lá de cima. Eu já te tranca as portas. Ninguém vai sair. Pergunta um por um. Cadê esses ursos? Teve um que eu dei, que eu era pra uma criancinha que tava chorando, né? Que na hora que já rolou esse babado todo, já sabia que era pra devolver. Na hora de devolver a criança começou a chorar. Eu falei, não. Ah, tá. Deixa a menina levar um, né? Foi que levou. O resto acho que os pais, né? Tá, mas como sai com um urso de dois metros e ninguém ali na recepção? Não tinha ninguém? Eu acho que não tinha, né? Foi até o segundo. Todo mundo subiu pra ver o que era o bebê. E aí levaram, né? A senhora aproveitaram. E o que é o centro de mesa que levaram? Aqueles vidros que ficam em cima da mesa? Não, centro de mesa. Tinha uns ursos pro centro da mesa. Ah, tá. Decorou cada mesa com um ursinho bonitinho que mandou fazer também. Mesa do convidado, sabe? Gente, os ursos lindos, lindos, lindos da Diana. Coitada da mulher. Meu Deus, de repente... E eu na maior gritança com a mulher depois. Meu Deus, de novo, para os negócios aqui. Vem pra cá. Tá, mas aí alguns devolveram e outros você teve que pagar. Ou ela... A maioria devolveu. Começou a aparecer. Porque o povo fala... Ai, por que você posta as coisas? Para isso, gente. Para devolver. Para aparecer. Já sumiu coisa minha? O povo fala... Ai, que você posta aqui e pega roupa sua. Que some não sei o que lá. Os iPhone não apareceu nunca mais, né? Peraí. Se o meu iPhone... Conta essa tour. Lá na house, meu filho. Eu tava lá na house. Hospedada lá. Tava quase morando lá, né? Praticamente morando. E aí, a gente lá, né? Ia o pessoal lá e não sei o que, não sei o que lá. E era um entre e saia, era um negócio. Às vezes eu saia, o pessoal subia. Meu filho, dois iPhone meu lá. Lacrado na caixa. Não era pra mim. Eu ia dar, tipo, o pessoal da equipe. Porque eu sempre faço isso. Tipo, eu vou vendo quem tá da hora, quem tá bem. Se destacando. E aí, às vezes eu falo, ó. Top, pra você usar, não sei o que na equipe. Aí, tô eu lá. Acho que era a Larissa, não lembro quem que era que tinha chegado. Eu acho que era a Larissa. Falei, eu vou pegar o telefone pra você, pra te dar pra trocar, tá? Aí, você limpa ele e vê alguém aí que tá precisando também. Beleza, tá bom. Subiu lá pra cima na escada, que era o duplex. Fui procurar. Cadê? Não tava. Desci, procurei nos armários, nos negócios. Fui na cozinhazinha lá e abriu os armários da cozinhazinha. Nada. Meu, gente, cadê esses iPhone? Não tá aqui. Aí, liga pra um, liga pra outro, liga pra não sei o que lá. Ela sumiu, desapareceu os iPhone. Como? Não sei. Aí, ficaram assim. Mas é pra eu prender também que eu sou trouxa? Vai, gente, lá em casa, às vezes eu nem conheço. Ai, que não sei o que lá. Ah, pode usar. Quer usar? Ah, pode usar. Pega lá. Eu vou deixando, vou deixando, vou confiando. Mas nunca que eu vou imaginar que a pessoa vai ter coragem de chegar na minha casa e enfiar alguma coisa minha na bolsa e levar embora. Tipo, agora eu tô tendo mais essa consciência, porque eu, besta do jeito que eu sou, também não tô mais deixando, me afastei de um monte de gente. Tipo, eu tô tendo mais essa consciência.